Pessoal, é bem simples, eu estou aqui no meu WhatsApp, eu vou clicar aqui nas engrenagens escrito configurações Logo aqui, eu vou vir nessa outra opção aqui, armazenamento e dados Vou clicar, aqui embaixo se você perceber, tem aqui, download automático de mídia Aí tem foto, áudio, vídeos e documentos Eu vou clicar aqui em fotos, só para você ver Então tem aqui, para ele nunca baixar as fotos no automático Tem aqui a outra opção para só baixar quando a minha rede Wi-Fi estiver conectada Ou quando o Wi-Fi ou os dados móveis estiverem ligados Aí ele vai fazer esse download automático Mas como eu não quero, vou deixar esse Vzinho marcado aqui em nunca Em áudio, a mesma coisa, tá? Eu prefiro deixar que os áudios abram automaticamente Então eu deixo aqui, Wi-Fi e dados de celulares Tem aqui os vídeos, eu deixo desativados os documentos também Lembrando pessoal, que esse procedimento também funciona para Android, tá ok? Só muda a ordem das ferramentas, beleza? Então vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Porque vai nos ajudar, tá bom? Gostou desse vídeo, comenta alguma coisa aí Vou ficando por aqui, tchau, tchau!